Fala galera, aqui é o Guilherme trazendo mais um vídeo Versus, e hoje vamos comparar dois RPGs japoneses da Atlus. De um lado temos Metafora e Fantasio, lançado a menos de um mês, e do outro temos Persona 5, o mais popular jogo do estúdio. Bora então comparar esses títulos em nove categorias, e para acompanhar mais vídeos desse estilo, focados em RPGs, se inscrevam no canal. A primeira categoria que eu vou trazer aqui é a do Gameplay. Ambos os jogos tem uma proposta tradicional no modelo da Atlus, as batalhas em turno dentro de dungeons que são na sua maior parte bem lineares, e fora das dungeons tem o sistema de calendários que o player vai poder optar o que vai fazer. O grande comparativo para mim é nas batalhas em si. Eu acho que o Metafora dá uma boa inovada com a questão da sessão de ação fora das lutas, que tu pode atacar os inimigos para iniciar a batalha com vantagem, com eles estunados e tudo mais, e depois de eles ficarem fracos demais, tu começa a vencer a batalha instantaneamente. Esse é um dos pontos principais. Dentro da batalha em si, eu acho que tem também algumas melhorias, como a possibilidade de reiniciar a batalha de forma instantânea, mas também tem outras questões que eu prefiro no Persona 5, como a vantagem de tu estunar todos os inimigos e dar aquele super ataque com todo mundo ao mesmo tempo. Então eu acho que tem alguns bons comparativos, mas no final das contas, as qualidades de vida que o Metafora introduz, como as vitórias instantâneas contra inimigos fracos e a chance de reiniciar, eu acho que acaba fazendo ele superar o Persona 5, apesar de que eu às vezes acho que esse sistema de cristais tira um pouco do controle do player quando um personagem comete um erro, mas isso tudo fica balanceado e no final das contas esse ponto vai para o Metafora. A segunda categoria são os sistemas de cada jogo, a parcela dos calendários e das relações com os personagens, dos atributos do protagonista, são todos a mesma coisa, digamos, cada um adaptado para o seu universo, para o seu estilo, mas eles seguem a mesma mecânica e aí o que sobra para comparar é o sistema dos arquétipos com o sistema das Persona. E aqui eu acho que é uma escolha que cada jogo faz e um deles acaba se beneficiando um pouco em outra categoria por essa decisão, mas no final das contas a decisão do Metafora de fazer com que cada personagem possa aprender cada classe disponível e aí ter o sistema de herdar skills por meio do uso da magla que a gente acumula, os pontos de magia ali, né, para aprender novas skills, aprender novas classes, isso dá uma dinâmica sensacional para o jogo e também aumenta o leque que cada player vai conseguir resolver as situações de dificuldade ou não, é um balanceamento que o jogo consegue fazer sempre tendendo para o mais difícil, pois o player vai ter um arsenal de coisas para achar uma solução. Então eu acho que essa expansão das possibilidades faz com que os sistemas do Metafora sejam mais interessantes e a sensação de progredir por meio deles seja mais recompensadora, já que tem tantas opções, então mais um ponto para o Metafora. A terceira categoria é o ritmo dos dois jogos, eu acho que muitas pessoas deixam de jogar esses dois títulos pela longa duração, eu sempre fui um defensor que comentou que eles fazem por merecer as durações que tem, eu acho que a Atlas faz um ótimo trabalho de prender o player durante tanto tempo, claro, vão existir pessoas que vão preferir mais a parcela das dungeons ou mais a parcela fora das dungeons e vai achar que em algum momento ou outro o ritmo vai decair, mas no final das contas, analisando os dois jogos, eu acho que o Metafora consegue espaçar muito bem algumas quests secundárias, que tem aquele sistema das recompensas, das missões que tu vai caçar algum inimigo específico e tu consegue encaixar melhor a alternância entre estar na cidade e estar viajando, às vezes tu upa um relacionamento só na cidade, às vezes só viajando e o player precisa estar atento para sempre variar essas questões, já o Persona simplifica, faz só a cidade e as dungeons, o grande problema do ritmo para o Persona 5 é que às vezes o player precisa repetir muitas atividades e também a parte dos mementos ali, eu acho que dá uma quebrada no nível da exploração e algumas questões que são menos interessantes e aí o player sente que naquele momento está indo mais no automático, então na minha opinião o melhor ritmo é o do Metafora 3x0. A quarta categoria é a das dungeons barra missões principais, se a gente analisar as cinco principais dungeons do Persona e as principais dungeons ali, missões do torneio e da narrativa principal do Metafora. Eu acho que no Metafora a gente tem alguns destaques que vão tendo aquela tensão criada para eles, mas no final das contas é uma coisa mais esquematizada, digamos assim, não sei se esse é o melhor termo, mas que são as etapas ali de caçar um monstro ou invadir a aeronave e tudo isso é uma alta preparação ali, a parte da história tem muita importância, os personagens estão tensos ali, o objetivo deles e tudo mais, mas no controle do player e na resolução das coisas em si não tem muita progressão, pois cada etapa dessas principais dungeons no Metafora não tem um problema que é resolvido, é só o próximo passo para a gente chegar no objetivo final, é tudo um grande objetivo. Já no Persona 5, cada palácio tem uma identidade e um plot próprio, digamos assim, ele tem um início e um fim como se fosse separado em etapas e eles fazem ser muito mais marcante cada vez que o player vai ir para um palácio, tem o design próprio, tem o último boss ali que é a representação do que a gente estava tentando resolver no mundo real e a gente conclui aquele problema e eu acho que cada palácio assim tem um impacto que deixa muito destacado dentro da jornada do Persona 5 e já o Metafora não tem nenhuma dungeon das principais que eu colocaria no nível de marcante assim dos palácios, então ponto para o Persona 5. Passando agora para a quinta categoria, são as dungeons barra missões secundárias E algo que eu esqueci de comentar na categoria anterior, eu esperava que o Metafora desenvolvesse mais o level design das dungeons principais também, mas aqui é uma questão que tem uma certa diferença, pois no Persona 5 a gente tem Mementos, que é o local lá no metrô, que a gente sempre vai progredindo, indo cada vez mais fundo nos andares, sempre com o mesmo cenário e sempre com o level design parecido. E aí nas dungeons secundárias do Metafora, apesar de que eu esperava um pouco mais de um level design interligado, menos loading ali nas telas, sempre tem alguma sacada interessante, como por exemplo, algum inimigo que não gosta de uma classe, tem aquele exemplo que eu sempre dou do Goblin que não gosta de cajados porque é traumatizado com magos, então tu não pode ir com alguém que esteja com o cajado, porque senão ele vai entrar em fúria. Cada área dessas opcionais e cada caçada opcional que tu vai fazer, tem algum ajuste ali que tu precisa fazer, é em um cenário diferente, mesmo que eu esperava mais no level design, às vezes é na caverna, às vezes é num templo, às vezes é numa floresta e por aí vai, então isso já é uma grande diferenciação em comparação a Mementos, então sem dúvida, nas dungeons secundárias o Metafora leva essa, aumentando a vantagem pra 4x1. A sexta categoria é a apresentação do jogo, e aqui algo que eu comentei lá nos sistemas, que eu disse que pode influenciar um pouquinho, dá uma vantagem pro jogo que opta por se manter mais dentro da narrativa, que é o Persona 5 nesse caso, cada personagem ter a sua persona e ser a representação ali dos Phantom Chiefs, eu acho que dão um certo benefício na apresentação também, mas mesmo se a gente excluir isso, se a gente só comparar o visual dos dois jogos, a atmosfera que os dois criam e a trilha sonora entre os dois, que é o que eu incluo nesse bloco a apresentação, eu acho que o Persona 5 me agrada mais em todos os quesitos, tanto no design dos personagens, quanto no visual em si, nos menus ali, ambos sensacionais, cheios de estilo, mas eu acho que o Persona 5 faz um trabalho melhor, eu acho que a trilha sonora do Persona 5 é melhor também, e a combinação dessa trilha sonora, que é aquela mescla de rock com jazz, combina muito bem com os menus, com os Phantom Chiefs e com toda essa questão, e apesar do Meta Force ser um trabalho sensacional, ser um dos melhores dos últimos anos em todos esses quesitos, eu acho que não chega na perfeição do Persona 5 em termos de apresentação, então mais um ponto pro Persona. A sétima categoria são os momentos mais marcantes, qual jogo teve os momentos mais marcantes, e aqui eu posso ser bem breve, e é apenas a minha opinião particular, eu esperava um pouco mais do Meta Force nesse sentido, não teve nenhum momento assim que vai ser inesquecível do Meta Force, não tem um momento que eu consiga destacar, se alguém me perguntar qual o melhor momento, não me vem nada na cabeça, é a jornada como um todo, que é legal, todos os detalhes que o jogo tem, o gameplay e tudo o resto. Já o Persona 5, tem alguns momentos que eu nunca vou esquecer, que vão me marcar por muito tempo, até eu esquecer dos videogames que eu joguei na vida, de tão velho que eu vou estar, eu vou lembrar de alguns momentos do Persona 5, tem três que me vêm de imediato assim na cabeça, que me marcaram muito, um que me deixou muito desconfortável, um que me deixou arrepiado, então eu esperava que o Meta Force tivesse mais desses momentos, até o Persona 3 teve alguns momentos que me marcaram muito, e o Meta Force não tem nenhum assim que se destaca, na minha experiência e na minha opinião, então ponto para o Persona, reduzindo a desvantagem em 4 a 3. A penúltima categoria é a História, e aqui também é uma questão de que algumas pessoas vão ter preferência só pela temática, algumas pessoas não gostam da temática do Persona, algumas preferem a temática do Persona, mas eu gosto mais da temática do Meta Force do que a temática mundo real ali contemporâneo do Persona 5, eu gosto mais da fantasia japonesa exagerada e tudo mais, mas eu acho que na história em si, o Meta Force em alguns momentos usou o universo ali, o lore que eles construíram, mais como uma resposta ao que eles queriam que acontecesse, do que como a premissa principal, e já o Persona 5 ele cria os problemas baseado no mundo que ele está situado ali, é tudo em conjunto, e aí o Meta Force opta por estender a mesma trama durante o jogo todo, que o foco é a dinâmica entre protagonista e vilão, e já o Persona ele consegue segmentar bem um personagem com foco maior nessa parte, e uma resolução para ser feita ali com o vilão, depois um novo vilão entra, um novo personagem se envolve, e aí vai dando esse holofote para todo mundo de tempo em tempo, e o Meta Force são duas coisas separadas, tem a parcela dos holofotes para os personagens conforme o player vai conhecendo eles, mas enquanto a narrativa principal, o vilão e o resto lá estão esperando, tipo, a gente não está lidando com eles enquanto a gente está resolvendo essa outra aqui, então tem mais divisão assim, e o Persona 5 eu acho que é um negócio mais completo e coeso, assim, que fica todo unido e que faz mais sentido com motivações que eu achei mais tensas, assim, eu senti mais na pele, apesar do Meta Force lidar com temas pesados no mundo de fantasia, o Persona 5 trazendo para o mundo real e várias coisas que parecem que a gente reconhece, assim, eu acho que me pesa mais, e eu gostei mais dessa dinâmica do vai e vem entre os vilões, então Persona 5 empata a disputa. E por último, a categoria para definir é os personagens, e essa é a mais difícil também, eu vou dar um resultado aqui, mas se vocês quiserem, podem considerar como um empate técnico, eu inclusive quero fazer um vídeo separado só com uma comparação entre os personagens dos dois jogos, a grande questão para mim é, o Meta Force tem mais personagens que eu gosto do que o Persona 5, mas se eu for fazer um top 3 dos personagens desses dois jogos, todos são do Persona 5, eu diria que 4 dos meus 5 favoritos estão no Persona 5, então é basicamente uma comparação de, um jogo tem mais personagens que eu gosto, e o outro tem mais personagens que eu considero tier S, digamos assim. E aí, a gente pode avaliar de diversas formas, algumas pessoas podem me ouvir falar isso e pensar, ah, então significa que tu gosta mais do jogo A ou do jogo B, porque tu falou que é maior quantia ou mais apego, no final das contas, eu volto para o argumento de quais eu vou demorar mais para esquecer, digamos assim, vão me marcar por mais tempo, vão me marcar mais, o Meta Force opta por ter uma representação do protagonista que ele é tipo o mais novo e é uma pessoa importante que tem aí um desenrolar que eu não vou revelar, e aí eles tratam ele de uma forma que fica assim, não tem aquela proximidade máxima, e já no Persona 5, a forma que é o relacionamento entre os personagens é muito mais natural, muito mais real, o protagonista, apesar de ser menos interessante por falar menos que o protagonista do Meta Force, a relação do Joker com a representação de ser mais velho que a maioria do grupo, fica bem melhor, e fica muito mais bem encaixada nos diálogos que ele tem, e não tem nenhuma relação ou nenhum personagem no Meta Force, que vai me marcar tanto quanto o que foi a Makoto, a Futaba e por aí vai, então no final das contas, por muito pouco, o meu ponto vai para o Persona 5, mas eu vou fazer um vídeo separado comparando os personagens para entrar em mais detalhes sobre as minhas opiniões, no final das contas aqui é só uma forma para a gente brincar e comparar os dois jogos, não define muita coisa, na minha opinião deu Persona, mas eu sei que para muitas pessoas vai dar metafora, e está tudo certo, valeu porque acompanham até aqui, deixem o like caso tenham gostado, e até mais. E aí 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 E aí